Olá, eu sou Isabela Freiria, sou atriz e educadora, co-fundadora e atualmente coordenadora do curso Livre de Teatro Encontros da Presença. E eu estou aqui para te fazer um convite para participar da terceira turma, que começa dia 13 de agosto, na próxima terça-feira. É destinado ao público adulto maiores de 18 anos e tem duração de 4 meses. Mais informações vocês vão encontrar no formulário de inscrição que está na bio do Instagram, arroba Encontros da Presença ou no meu Instagram, arroba Isabela.f.y.m. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho